Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. É mais um vídeo para o nosso canal, começando para a gente mais um pelas ruas de Limoeiro. Nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Belíssima igreja. Nossa Senhora da Apresentação aqui de Limoeiro. Fechada, que hoje é sábado. E obedecendo ao decreto estadual e também ao decreto municipal, estamos com grande parte do comércio fechado. Grande parte do comércio fechado. Só abertos os essenciais, farmácia, internet, restaurantes funcionando em delivery. E a gente mostra para vocês como é que está o centro de Limoeiro. Semana passada a gente fez aqui pela Santo Antônio. Hoje nós estamos aqui na Rua da Matriz. Mostrando um pouquinho da extensão da Rua da Matriz. Vamos lá em Matriz, mostra novamente. Cara, é muito bonita. Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Você que está acompanhando a gente aí em casa, no carro, no trabalho. No final de contas, alguém tem que trabalhar também nessa vida, né gente? Deixe seus comentários. Diga aí como é que está a sua comunidade. Diga como está a cidade onde você está acompanhando a gente. Deixe seu comentário. Compartilhe. Mande seu joinha. A gente aqui, a Dua Notícia, agradece demais a participação de vocês. Tá bom? André Rocha. Alô André Rocha, aquele forte abraço. Flávia Ribamar. Aquele abraço. Grande Kátia Rodrigues. Aquele abraço, Kátia. Seguinte pessoal. A gente viu o pessoal aqui. Tem essa loja aberta que é por do irmão, mas ela está em manutenção, tá gente? Está fazendo a reforma. Então tem que estar aberta, não tem para onde correr não. O pessoal está trabalhando ali. Todo mundo com máscara, tudo certinho, direitinho. A gente segue. Aqui na Avenida Santo Antônio, é do outro lado, gente. Isso aqui é a Rua da Matriz, tá? Rua da Matriz, onde fica aqui, ó. Câmara Municipal dos Vereadores. Olha quem está ali. Vem cá, chegue. Isso aqui, gente, é o Salun. Ó, almoço. Almoço serve sem balança. É o seguinte. Companheiro, está demais, deixa eu botar o microfone aqui. Só isso. Irmãozinho, com essa pandemia, exemplo da semana passada, sábado, vocês funcionaram só drive-thru, só entregando self-service também. Isso. Como é que está a situação de vocês? Está trabalhando direitinho? O pessoal entra em contato? Ainda assim, não é comparável ao dia normal, mas sempre tem alguém procurando, sempre tem alguém fazendo contato, fazendo pedido. Se comparar ao dia normal, não há comparação. Mas dá para equilibrar alguns detalhes. Pelo menos não fica fechado de tudo e não segura um prejuízo no final do dia. Exatamente. Tá, então vamos fazer o mechã. Quem quiser entrar em contato com vocês, fazer pedido, almoço. Gente, o almoço daqui é arretado, hein, gente? Sem balança e aquele preço fixo tabelado. Diz aí o telefone e o preço do almoço, que daqui a pouquinho está na hora. E vai fazer aquele rango bacana. Inclusive já começou a sair, muita gente já fez o pedido, a gente já mandou entregar. Olha, é só ligar pelo telefone 96474895. E o preço do almoço é que é melhor ainda, R$13. Não paga a taxa de entrega, aceitamos todos os cartões. É só você ligar e fazer o seu pedido e saciar o delicioso almoço do salão. Gente, a gente está falando do salão. Aquele preço ali está R$12,99. Arrendou para os R$13? Isso. Tá certo, companheiro. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você. Tá bom, aqui é só... Isso, passei álcool agora. Passou álcool, todo mundo no álcool. Sem falar nisso, durante a semana, durante a semana aqui normalmente é aberto. Vou colocar o microfone de novo. Isso. O procedimento de vocês com relação à higiene, tudo certinho, álcool, álcool já na entrada, na saída. Isso, isso, isso. O funcionário, todo mundo de máscara, o pessoal só entra com máscara, correto? Isso, 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 isso. Com máscara. É indicado tirar a máscara assim na hora que for, se servir com a refeição. Beleza, companheiro. Segundo a vigilância sanitária. Segundo a vigilância sanitária. Fala nisso, a vigilância sanitária já passou por aqui? Já passou por aqui. Já. Vigilância sanitária, guarda municipal e bombeiros. Bombeiros. Ok. Valeu, companheiro. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Gente, a gente falou aqui. Deixa eu passar o microfone para cá. Isso. No saloon, vou mostrar novamente para vocês, aqui na rua da Matriz. Grande Gilson Reis por aqui. Gilson, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Apareça. Obrigado. Apareça. Apareça. Soldado no quartel quer o quê? Serviço. Esse aqui, pessoal, vocês já conhecem, já sabem a figura. Tudo bem que ele está de máscara, mas a cor não engana. Está bronzeado, rapaz, no sol, cara. Gilson Reis. E a... É, é, é... Deixa eu falar. A mãe tem... Já aprendeu música no Fantástico? Não, ainda não. Ainda não. Não fez? Está bom. A mãe tem clássico, né? A mãe... É? É, Sport Santa Cruz. Ah, tá. Freguer vai perder de novo. Tudo bem. Seus gostos, suas agonias. É. Gilson, fala para a gente. Como é que está a situação de vocês nessa pandemia, cara? Porque, é, é... Fecha, abre, fecha, abre. Vocês lá na Reicel já estão só limitados de segunda a sexta, né? Já que sábado e domingo vocês não estão abrindo. É, Juninho. É... A gente tem que entender esse decreto. E a princípio tem que obedecer, né? Para não sofrer as sanções, né? Do decreto. Mas eu quero entender mesmo qual a função de fechar no sábado e no domingo. Segui... Na sexta-feira eu saí, fui na rua, não sei do começo. Na feira. E vi que tem muita, muita, muita gente, muita gente. E eu acho que o vírus não vai circular hoje e amanhã. Eu quero entender qual a função disso aí. Mas paciência. Tem que só obedecer. E que não seja um peso e duas medidas. Como, infelizmente, acredito que foi para mim semana passada. Mas está tudo bem. Vamos em frente. E até passou o pessoal aí da... Acabou de aparecer por aqui. O pessoal da Guarda Municipal. O pessoal desembarcando aqui da viatura. Gilson. Quero falar com o senhor. Quero falar com o senhor. Quero falar com o senhor. Fica aqui. Fica aqui. A informação sempre é bem-vinda. É, é... Gilson. A nível de saúde, como é que está a família? Tudo beleza? Tudo bem. Tudo tranquilo. Mantendo sempre o padrão. Mamãe. Está ótima. Graças a Deus. Abraço para a mamãe. Abraço para a Dona Geralda aí e para a família. Alô, Dona Geralda. E... Está tudo bem, viu? Tem que só manter... Manter simplesmente o distanciamento, né? É... Se higienizar sempre. Use máscara constante. Tem que lavar a máscara também. Está pronto. Fácil, né? Não adianta só botar a máscara e esquecer de lavar, né? Tem que... Cara, você não pode ter só... Está morrendo muita gente. Isso é fácil. Você não pode ter uma máscara só. Você tem que ter pelo menos umas 10, cara. Porque, ó... Cada saída troca. Cada saída troca. E conscientizar, principalmente, os jovens, né? A gente vê aí nos interiores aí, os bairros funcionando. E acho que também não vai ter efetivo suficiente para fechar tudo, né? Com relação a isso, a gente vai conversar com a Guarda Municipal daqui a pouco. Os jovens têm que se conscientizar, né? Para manter toda a humanidade viva, né? Acho que é isso. Valeu, Júnior. Valeu, Júnior. Obrigado. Gilson Reis. Passa o microfone para cá. Muito obrigado. Senhor, Heraldo. Agora, companheiro Heraldo, da Guarda Municipal... Pau, coloca o microfone aqui, Heraldo. Por favor. A gente mostra aqui ao fundo. Salum! Ei, salum! Vem para cá. Vem para cá. Eita! O bom de trabalhar com a equipe do homem só é isso. É para se virar. Bora, meu amigo. Ajude. Eu estou falando com o meu amigo e o meu microfone, tá, gente? Heraldo não tem nada a ver com isso, não. É o cara, Gilson Reis. Pronto. Agora. Olha, meu contra-rega chegou aqui, ó. Já ajudou. É o cara. Isso é o cara. Grande Gilson Reis. Gente, aqui, ó. A gente acabou de falar da Guarda Municipal e acabou de passar uma viatura aqui. Desembarcaram dois guardas e entre eles foi o Heraldo. Heraldo, fala para a gente. A situação da Guarda Municipal hoje está tranquila? O pessoal está obedecendo? O que é que vocês estão fazendo hoje aqui no comércio do Limoeiro? Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes do Limoeiro. O cidadão limonense aguarda até um papel importante na sociedade, né? E a gestão municipal preocupada em relação à Covid-19. A Guarda Municipal faz uma parceria com a Polícia Militar, com os agentes comunitários de saúde em relação a isso. Algumas pessoas, Júnior, obedecem essa posição e usa máscara, álcool gel e outras não. Mas a Guarda Municipal exige de maneira respeitosa ao público e estamos trabalhando com eficácia, com respeito. E é esse trabalho com a equipe da Polícia Militar, dos agentes de saúde que estamos organizando esse trabalho que é árduo. Porque não é fácil. Trabalhar com o público não é fácil, né? Agora, como o Gilson Reis falou agora há pouco, muitos jovens não obedecem o uso da máscara, o fato de não se aglomerar, já que não só aqui na capital, no centro da cidade, mas a zona rural já existiu algumas denúncias de aglomerações, de festas. Como é que está sendo essa fiscalização? Júnior, a gestão municipal deu um telefone para a Guarda Municipal e qualquer cidadão, junto com esse telefone da Guarda Municipal, faz uma denúncia e a Guarda Municipal vai com a Polícia Militar em delegacia, nesse questionamento de denúncias, com a Polícia Militar, com os agentes de saúde. Então, não há problema. É o número de celular? É o número de celular. Então, passa para a gente aí. É o WhatsApp também funcionando, é isso? Tem um número. Bora, manda aí. No momento, eu não estou com o número. Quem está com o número são os inspetores. Mas, qualquer pessoa tem acesso a esse número, ok? Tem acesso a esse número. Vamos fazer uma vasculhada aqui agora. Agora, santo, WhatsApp, eu digo para você aí de casa agora e o número para a denúncia. Então, temos esse número. Heraldo, com esse número, já vou atrás dele. Com esse número, Heraldo, já entra em contato, já se faz o que tem que fazer? Faz a ligação. O inspetor do dia anota essa denúncia e vamos verificar a tal situação. Então, a Guarda Municipal sempre, eu digo sempre, Júnior, que a Guarda Municipal do Limoeiro deve estar ao lado do cidadão do povo limoerense. Muito bem, muito bem. Agora, o itinerário de vocês hoje aqui no centro da cidade? Vai ficar a Avenida Santo Antônio, Severino Pinheiro, ou onde tiver comércio, vocês estão andando? Onde tiver, zona rural, onde tiver denúncias, a Guarda Municipal será presente ao lado do cidadão. Muito bem. É o povo. Ok, Heraldo. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você. Um bom dia de trabalho. Você também. E a gente vai seguindo por aqui. Passa o meu microfone. Isso. Isso. Isso aqui está ao vivo, bichão. Nós estamos ao vivo, com agora 66 pessoas acompanhando a gente. E a gente, desde já, agradece a todos vocês que estão curtindo a nossa transmissão. Ok? Eita! Ok, minha gente. A gente segue aqui. Nós estamos aqui parados porque eu estou aqui à procura do número da Guarda Municipal para denúncia. Eu sei que eu tenho aqui porque eu vi essa postagem aqui no meu WhatsApp. Eu estou à procura deste abençoado. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês, Odivânia Soares da Silva, amiga, a feira foi ontem. Isso, a feira foi ontem. Feira de parceira. Onde tem feira, no sábado, sempre ela está sendo antecipada para o domingo. Antecipada para a sexta-feira. Antecipada para o domingo. Fala sério. Antecipada para a sexta-feira. No caso aqui de Limoeiro, a feira, como a feira é no domingo e nos sábados, ela foi antecipada para a quinta e para a sexta-feira. Aí é aquela coisa, toda movimentação que se dá, ela fica para a sexta-feira. Gente, eu consegui aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não, não dá. Sim, não dá. Então, eu vou falar para você. O telefone para o Disque Denúncia da Guarda Municipal aqui de Limoeiro é o 81, que é o código aqui de Pernambuco, 9-95-27-7556. Ok? Vamos repetir? 9-95-27-7556. Vou mostrar o prédio da Câmara Municipal de Limoeiro. Ao fundo, gente, é a escadaria do Redentor. Entre um prédio e outro. Isso. Repetir de novo. 9-95-27-7556. Esse é o Disque Denúncia para você que quer fazer alguma denúncia de aglomeração de festa para a Guarda Municipal. Porque a gente já sabe, não pode. Tenha cuidado. Se proteja. Você se protegendo, está protegendo a sua família. Beleza? Recado dado. Vamos seguir em frente. Companheiro. É, a Lua. A Lua aqui é um só, meu amigo. É um só para cada um. Pense. Ao Zira Mela, aquele abraço. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso Pelas Ruas de Limoeiro. A gente mostra como está aqui a situação da Rua da Matriz. O que acontece aqui na Rua da Matriz é exemplo de toda a cidade, tá? Está tudo fechado. Só restaurantes, lanchonetes que funcionam, padarias, funcionam com um pouco de liberdade. A padaria ainda está aberta. O pessoal entra, faz seu pedido, compra, tudo bem. Mais lanchonetes, restaurantes, é funcionando tudo com delivery. Ou seja, entra em contato, faz o pedido e você recebe seu pedido em casa. Ok? Grande, Leandro. Professor. Professor. A gente segue por aqui. Isso aqui, gente, é a... Eu vou atravessar aqui. Isso aqui está parecendo uma caxanga, gente. Não deixa a gente passar. A gente vai para a sombra, né? Esfriar o cabeção. Eita. Você aí de casa, se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazê-la, tá bom? Eu acredito que o som dele está legal. Maria Moura, bom dia, estou assistindo. Um abraço. Você é de onde, Maria Moura? Você que está assistindo a gente, diga de onde você é, qual a rua, qual a comunidade. E a gente faz o registro aqui também. Beleza? Grande, guarda-cruz. Aquele forte abraço. Está bem conhecido como guarda-bigode. Bom dia, que as pessoas se conscientizem do uso das máscaras, porque está difícil. É isso aí, Maria Soares, é isso aí, está difícil. Está difícil mesmo. Agora, só que tem um detalhe. Esse problema de máscara, conscientização, não é de governo A, governo B ou C. Conscientização parte da pessoa. Então, de que adianta 200 pessoas usarem máscara e uma está no meio sem usar? Como acabou de passar o rapaz aqui? Como acabou de passar o rapaz aqui sem o uso da máscara? Sem nada. Ou seja, a menina que estava do lado dele estava de máscara, mas ele não. Fica meio estranho comprovar isso, né, pessoal? Se você quiser, a culpa é de A, a culpa é de B, mas... Aqui, pessoal. Atacadão das carnes. Aberta. Está querendo comprar sua carne ainda para o almoço? Comprei ainda não? É para cá, ó. Atacadão das carnes. Telefone para contato. Se não me engano, ele atende também o delivery. Tá? Delivery. 98060301. Então, vai fazer o seu pedido? Atacadão das carnes. Só carne boa, bonita e barata está ali, ó. Tutei. Aí, pessoal. Aí, exemplo da semana passada. Pátio da feira de limoeiro. Sem feirantes. Ali, ao fundo, que é onde você encontra fruta, verdura, a conhecida feira de magaio, está lá funcionando. Mas tecido, humildeza, essas coisas, aqui, ó, não funciona. Tá bom? Tá bom? Maria Moura, está no Recife. Aquele abraço, Maria Moura. É isso aí, pessoal. A gente segue fazendo, trazendo para você essas informações. Muniz Revoredo, Emanuel Rodrigues. É complicado. Geralmente, as pessoas usam máscara no meu comércio. Porque não é permitido entrar nas lojas. Isso, não é permitido. Mas de uma... É, dá uma volta nos bairros, que nas esquinas... Que nas esquinas tem aglomeração. Isso, isso é verdade. Isso, é verdade. Indo para os bairros periféricos aqui de limoeiro, É grande a concentração de pessoas que não usam máscara. E não usam máscara. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Pronto, pessoal. Chegamos aqui na Avenida Santo Antônio. Avenida Santo Antônio. A gente volta por aqui. Loteria está aqui aberta, funcionando direitinho. A farmácia do trabalhador. Seu Néstor do cliente também está aberto, mas funcionando em delivery. O pessoal da CELP acaba de passar por aqui. É. Então que volta para cá. Mercados, tudo aberto. O pessoal passa, dá aquele abraço, dá aquele aluzinho. Rafaela Ribeiro. Grande Rafa. Bom dia. A gente vai dar uma chegada por ali. Central Mototax. Vamos para cá. Central Mototax aqui do lado do mercado público. Mercado público. Quem pode falar comigo por aqui? Tu mesmo, vem cá. Sabe falar. Bota o microfone aqui. Bom, mototaxista. Motoqueiro não, mototaxista. Qual é o teu nome, irmão? Everaldo. Oi, Everaldo. Você trabalha aqui na Central Mototax. Mostra aqui a Central. Está todo mundo de máscara, tudo certinho. Companheiro, como é que está a movimentação nesses finais de semana de pandemia? Também está devagar, devagar. Está devagar, né? Mas é assim mesmo. Quando a pandemia tem que segurar, né? O pessoal chega para fazer alguma viagem contigo, mas sem máscara? Já chegou? Sim, mas pega não, pega não, viu? Não pega não, né? Não pega não, porque usa máscara. A gente evita, quer ajudar, né? Ajudar, mas a gente quer ajudar. É, isso é verdade. Isso é verdade. Entendendo? Não usa alguma coisa, graça a dedo. Esse 15 dias para cá, todo mundo está trazendo máscara agora. Pronto. Aí mudou já, um bocado com a gasadeira, eu estou montando tudo no álcool. Estou aqui, eu estou aqui de máscara agora, eu estou na água, eu estou levando, né? Aí, pessoal. Você que está aqui no centro da cidade, mais precisamente na área comercial de Limoeiro, se você estiver procurando mototaxi, Central Mototaxi, aqui do lado, no mercado de Farinha. Está bem conhecido como mercado público aqui de Limoeiro. Vamos andar? Valeu, pessoal. Um abraço. Vamos andar, pessoal. Isso aqui é um famoso ponto de táxi aqui no centro da cidade. Aqui, ó. A gente faz esse mechão, pessoal, porque não é que a gente esteja ganhando alguma coisa com o pessoal, mototaxi, ponto de táxi, esse projeto não ganha, mas o pessoal precisa também aparecer, e quanto mais aparecer, melhor, entendeu? Quanto mais aparecer, quanto mais aparecer, melhor. Pessoal, com esse tipo de situação tudo fechado, com esse tipo de situação tudo fechado, Oi, prima! Oi, prima. Com esse tipo de situação tudo fechado, movimentação diminuindo, mas em compensação, as entregas em casa aumentaram, então o pessoal precisa aparecer. Quanto mais gente aparecendo, melhor. A gente mostra aqui, tem alguns, alguns, são os bancos da feira, vendendo fruta, verdura. Tá todo mundo aqui, ó. Companheiro, qual é o seu nome, companheiro? José Antônio Faustino. José Antônio Faustino. José Antônio. Fruta, fruta, verdura, condimento. Como é que tá o movimento, meu velho? Tá bom, graças a Deus. O movimento tá bom. Tá bom. O pessoal tá vindo comprar, né? Tá vindo comprar. Meu velho, o senhor tá de máscara. Qual a sua idade, meu velho? 64 anos. 64 anos. Eita! O óculos já na mão, né? Não esqueça não, pelo amor de Deus. Tá aqui, viu? Tá certo. 64 anos. 64. O senhor é natural de anos, daqui do Limeiro mesmo? É, eu, velho. Mas mora no centro da cidade ou no rural? Para aquele, a Frestevon. Ah, Frestevon. Aquele abraço. Você é do Limeiro, aquele abraço pra Frestevon. Aham. Companheiro, muito obrigado, viu? Nada. Bom trabalho. Qualquer coisa, manda as mãos. Sim, senhor. Opa, volta pra cá. Vai ser filmado, já tá na as mãos, né? Estamos ao vivo. Ao vivo, ao vivo. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo e com um probleminha técnico aqui no nosso equipamento. Saudade da minha terra. Márcia Silva, aquele forte abraço. Ieda Lopes, fechado, mas aglomerado do mesmo jeito. Isso é um fato. Pronto, voltamos. Trabalhar com equipamento eletrônico é complicado porque de vez em quando ele tem vontade própria. Grande pessoa. Essa é a Ferreirinha que tá aí, é? A gente vai entrar por aqui. Mostrar um pouquinho como é que tá a feira. Tá todo mundo com as suas máscaras. Tudo aí. Tá todo mundo com as suas máscaras, tudo certinho. Só movimentação. Tira a máscara pra botar, a gente bota agora. Só. Ele tá fumando. Bota a máscara com o cigarro não dá. Abacaxi tá bonito. Gente, pessoal. Tá todo mundo aqui. Todo mundo com máscara, tudo certinho. Mas é o seguinte. Cadê o povo? Povo, povo, povo pra comprar. O movimento tá pouco. O movimento tá pouco. A feira livre de fruta e verdura, comércio... Comércio de fruta e verdura, tá liberado, gente. Tá liberado a exemplo da feira do Alto São Sebastião. Mas a feira de roupa, ela tá proibida. A feira de roupa, roupa, tecido, tá proibida. Ou seja, a do Pátio da Feira. Nós estamos aqui no Pátio da Feira de Mangalho. Essa feira aqui, ela tá permitida. Ela tá permitida. Mas, a exemplo da feira do Alto São Sebastião, que é predominantemente de comida, ela tá funcionando normalmente. O que se pede é o quê? O uso de álcool em gel, o uso de máscara. Pra que seja, pelo menos, haja um mínimo de prevenção. Manoel Amorim, cidade de Limoeiro, direto de Guarulhos, São Paulo. Eita! Aquele forte abraço. A gente segue ao vivo por aqui, pessoal. Mostrando ainda como é que tá a situação de Limoeiro. Opa! Neste segundo final de semana de decreto, onde proíbe a abertura do comércio. A não ser que seja de material de necessidade, ou seja, o essencial. Grande, Bruno? Sim, senhor. A gente vê... E a gente vê ainda o pessoal sem máscara. Cadê a máscara, abençoado? É disso. Tá vendo, pessoal? É isso. Mostra agora aqui, ó. Nós estamos de volta à igreja de Santo Antônio. Estamos na Avenida Santo Antônio. Toda aquela área de lá a gente já mostrou. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Igreja de Azimar. A gente volta. A gente volta. E aí, pessoal? Todo mundo satisfeito? Tudo certinho? A gente vai voltar por aqui pela Santo Antônio. Mostrando ainda como é que tá a situação aqui, já que tá tudo fechado. Mas a Santo Antônio ainda, como tem muita farmácia, as agências bancárias daqui estão fechadas. Afinal de contas, hoje é sábado. Mas as lotéricas estão abertas. Essa aqui é a lotérica, o palpite. Movimento, ó. Quase ninguém. Apenas três pessoas estão sendo atendidas. Farmácia do Trabalhador funcionando. A gente vê aqui, ó. Volta pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Companheiro, licença aqui. Companheiro, deixa eu fechar um pouquinho. Isso. Valeu. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui é o que lanche. Aqui do nosso amigo Nelson. Nelson, chega cá. Nelson é um guerreiro. Nelson é um batalhador. Tá aqui, ó. Que lanche. E restaurante. Papelzinho pra... Pra anotar os pedidos. Alco, álcool gel tá ali. Isso aqui é álcool 70. Tá pra espirrar. Ô, 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 Nelson. Deixa eu botar esse microfone aqui. A gente mostra. Pronto. Nelson, fala pra gente como é que tá a situação hoje. Que é de doer no coração conhecendo esse que lanche como é. Uma hora dessa tá desse jeito. Mas como é que tá a situação hoje, cara? Com relação a... Você tá fazendo entrega pro delivery. É delivery. É entrega, delivery, amigo. Entrega, delivery. Mas é de doer, viu? Não é fácil, não. A gente tem que ter muita fé em Deus. Porque não pode continuar assim, não. De maneira nenhuma, viu? E restaurante... Eu não trabalho com bebida. Restaurante é só alimento. Restaurante não é pra fechar. Aí eu concordo com o meu comércio fosse só bebida. Bebida é um fai, um tumulto de gente, né? O alimento é o almoço. Chegou, almoçou. Comprou, levou, muitos levam, né? Não era pra estar nessa situação, né? Mas não fazer o quê, né? Pegar com Deus, né? É o melhor. Nelson, vamos fazer o seguinte. Telefone pra contato, Nelson. Pra quem quiser fazer um pedido pra receber o seu almoço em casa. Diga pra gente aí. 3628, né? Aproxima do microfone, tá bom? 3628, né? Isso. 1267. Celular 991-328426. Repete. 9132, que é 32, né? Isso. 8426. Tá certo, Nelson. Tá entendendo, amigo. Obrigado, companheiro. Um bom dia. Bom trabalho pra você, viu? Pra dar certo. Pra dar certo, é isso aí. Mas eu tenho colaborado. É isso, é verdade. Colaborado. Mas se Deus quiser que o espaço eu não faça o poder de Deus. É isso aí. Cara, vocês estão vendo, pessoal. Essa situação não é só aqui, Limoeiro. Não é só seu Nelson que tá passando por isso. Não é só seu Nelson que tá passando por isso. Todo mundo que trabalha com refeição, com alimentação, tá passando por isso. Aqui, ó. Casa primor. Fechada. Casa primor. Seu Nelson, seu Nelson do Quilanche, eu falei em Senaelson, o seu Nelson deve ter falado meu nome. Você espera que eu tenho te xingado. Mas o seu Nelson do Quilanche é um abnegado. Ele tá de domingo a domingo ali. E a gente vê a situação do Quilanche. É de partir o coração mesmo. Porque, poxa, tudo fechado, tudo fechado naquela situação é complicado. Bom, gente. A gente segue aqui pela Santo Antônio. E é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Loteria aberta. Lojas. Toda, a maior, grande maioria. A grande maioria não. Todas as lojas estão fechadas. Com exceção de farmácias. As farmácias estão abertas. As lojas que trabalham com... Não são lojas. Os restaurantes que trabalham com alimentação estão trabalhando do jeito que podem, que é o quê? Que é a entrega de delivery. Eita! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham... Acompanhado as informações de Limoeiro. Você da região também. Se tiver informações pra gente, por favor, entre em contato. Telefone. Eu vou deixar na descrição. E também fica na capa do nosso Facebook, nosso canal. Aqui, novamente, mais um mototáxi. Mas, como vocês estão vendo... Ah, olha só. O pessoal da prefeitura estão... Remendando, consertando. O calçamento, o asfalto aqui na Santo Antônio. Ou seja... Logo mais vai estar tudo ok. O pessoal da Multinec passa por aqui. Olha! Quem tá ali? Quem tá ali, pessoal? O secretário de infraestrutura Elias Vieira. O secretário Elias Vieira fala com a gente sobre esse serviço. A gente vai focar só nesse serviço aqui que foi feito, já que sempre foi batido, sempre foi batido e nunca foi realizado. Agora vocês conseguiram fazer não só esse serviço, mas também dar uma melhorada aqui no beco. Que foi colocado aquelas tampas de verificação. Fala um pouquinho pra gente, secretário. Bom dia, bom dia, doutor. Conseguimos até agora finalizar essa obra com a desobstrução de toda a tubulação aqui do beco São de André. Fizemos três caixas de expressão e agora estamos concluindo com a pavimentação asfáltica para fechar e deixar limpo pra população. Agora, era uma situação muito chata porque se o via, a lagava e o beco sempre tava o quê? Sempre tava numa situação feia, que era coleta de lixo que era atrasada e aquela água que nunca parava de jorrar. Ou seja, que é a água que vinha do esgoto. Agora isso vai parar. É, tentamos agora finalizar com esta obra de desobstrução e tentar diminuir essa questão de coleta de lixo aqui. O pessoal joga aí, mas a gente tá com a equipe agora fiscalizando, desobstruindo a cada três meses a gente vai tá limpando essas moeiras. E agora a gente vai fiscalizar especificamente pra cumprir essa obra. Tá certo, secretário. Muito obrigado por assistir. Obrigado, senhor. Bom dia. Gente, a gente só descobre as coisas andando. Então, seguimos andando, trazendo informações e encontrando essas coisas que... Isso aqui tava parado já tem um tempinho. Tava aqui demorado. Essa semana colocaram a tepa de volta, que é uma senhora placa. E hoje, tô fazendo o reparo final. Isso é bom. Isso é bom. Ou seja, segunda-feira o trânsito vai estar fluindo normalmente aqui na rua Santo Antônio. Avenida Santo Antônio. Tantinho Doce também, gente. Falei, ó. Tantinho Doce, ela trabalha com refeição. E hoje ela tá com delivery. Hoje, todos os finais de semana. Só que, como tá valendo o decreto, delivery também. Delivery também. Delivery também. Nós estamos quase chegando na Praça da Bandeira. Esse vídeo já tá um pouquinho longo. Mas, é pra informar. Então, a gente dá uma puxada. Dá uma esticada no vídeo. Porque você aí de casa, você fica sabendo como é que tá a situação aqui de Limoeiro. A gente não vai para a zona rural, porque tem aquele problema muito sério. Primeiro, é a distância, a movimentação que você tem que fazer. E, segundo, fica complicado. Porque você não sabe como é que você vai ser recebido nesses locais. Entendeu? É isso aí, Fátima Amorim. Seria interessante. Uma multazinha pra quem joga lixo na rua. Mas, segundo o secretário, a cada três meses... A prefeitura vai fazer aquela limpeza nos bueiros de três em três meses. E... Grande piso do milho. Agora eu vou pra lá. Gente, isso aqui é a casa do bolo. Vocês estão perguntando. Vocês podem até perguntar. O que é que a casa do bolo tá fazendo aberta? Só que a casa do bolo, eu já vim perguntar. Ela tá como padaria. Se tá como padaria, pode funcionar. Sem precisar ser delivery. Entendeu? A gente mostra aqui, ó. Gente, uma hora dessa eu tô com fome, cara. Chega um negócio desse aqui. Cheiroso do jeito que tá. Eita, Lele. Todo mundo de máscara. Ó, que já tá tudo ali, ó. Bom dia. Vamos embora andar, pessoal. Não dava pra filmar pra não ser assim. É melhor. Eu ia sair. É isso aí, pessoal. A gente tá chegando agora na Praça da Bandeira. Onde a gente vai finalizar esse vídeo, tá? A gente tomou essa curiosidade e essa iniciativa de mostrar, pelo menos a cada final de semana, como é que está funcionando as ruas de Limoeiro com o decreto que tá vigente. É uma pena certas situações, mas são essas situações que vai se fazer funcionar a contenção dessa pandemia, da disseminação dessa pandemia. É complicado, gente. É complicado, gente. Grande C. Félix. Bota o táxi por aqui, ó. Nem a máscara, pai. É isso aí, pessoal. Eita. Eita. Gente, a imagem tá bonita. É um exemplo, né, não? É um exemplo, é um exemplo. É um exemplo. Pois é. Gente, aqui, ó. Disque, moto e carro. Isso aqui é o Disque Praça da... Aqui na Praça da Bandeira. A gente volta aqui. Fala com esse exemplo. Fala com esse exemplo. Isso é um exemplo, cara. Sou fã da escola. Só tá uma bomba no teu pé. Tira a mão. Eu não fiz isso. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Você não pode tocar, não. Vou fazer o direito aí. Sim. Acompanhe. Não, a gente tá ao vivo. Não, não, não. Não estamos... Ah, vai falar, não? Gente, ó. Ele disse que não vai falar, não. Não quer falar. Não quer falar. Eu não sei como é com um cara desse. Ele é mototáxi. Quer dizer, aí mototáxi. Não, eu só faço pilotar. E você não conversa com ninguém, não? É mudo. É mudo. É mudo. Ô, César. Vem cá, César. Fala comigo aqui. Eu quero fazer propaganda de vocês. Se vocês quiserem, tudo bem. Se não quiserem, eu disse a gente. Não precisa vir, não. Gente, eu tô brincando. Vamos falar com o César. Também eu chamo... É... Também popularmente conhecido como César. Eita, aí não. Aí você vai me acabar todinho. Ô, César. Aqui no... Disque moto... Disque praça, moto e carro. Como é que tá a situação de vocês? A nível de pandemia. Já que hoje, sábado, dá aquela parada. Diminui as coisas. Ou fica funcionando só delivery como... Vocês esperam o pessoal ligar pra vocês, pra entregar, pra fazer pedido. Como é que tá? O movimento tá devagar, né? Com essa pandemia aí, o movimento caiu muito. E quando chegam esses dias de feriado e de fechamento de comércio, aí o movimento sempre cai mais um pouco. Aí a gente fica nessa expectativa de aparecer alguém aqui pra fazer uma corrida mesmo no local. Ou então alguma entrega de delivery. Mas o movimento continua fraco. A gente vê muita moto parada aqui. Essas motos... Nesse estacionamento são todos vocês aqui. É todo o pessoal que tá parado. Esperando serviço. É, todas essas motos aqui. Só a de lá mesma que é do... Do rapaz aqui do restaurante. Mas o restante aqui é só com a gente mesmo. Tudo parado aqui já há um tempão, querendo fazer uma corrida. Eu mesmo já tô aqui há mais de uma hora e até agora nada. E o movimento tá muito fraco. Vamos fazer o seguinte. Telefone pra contato. Pessoal aí de casa querendo... O serviço de vocês, querendo chamar vocês. Telefone pra contato. Tem o 3628-3485. E também temos o telefone da TIM, que pode ligar até a cobrar. Pode ligar 9090-9960-3485. Repete. 99... 9090, pode ligar a cobrar, né? 9090-9960-3485. Ou o fixo 3628-3485. Pode ligar que vamos fazer a sua corrida de qualquer lugar. É isso aí. Esse falou... Falou César. Brincadeira, Silvio. Brincadeira. É isso aí, pessoal. Não, cara aí. Não, eu sou amigo dele. Aí, é meu amigo. É, eu brinco com sua massa. É, pois é. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui a nossa Praça da Bandeira, que é a Praça Central do município aqui de Limoeiro, a gente vai encerrar a nossa transmissão. Tá bom? Se você quiser, tiver alguma informação, quiser comentar, por favor, sinta-se à vontade. Nossas mídias sociais estão aí para vocês fazerem isso, tá bom? Trazendo informações... Ah, antes disso, antes de fazer o nosso encerramento, eu gostaria de pedir a vocês, se você assistiu o nosso vídeo até agora e não foi inscrito no nosso canal, no Facebook, na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva. É muito fácil. É só se inscrever e ativar o sininho das notificações. Você vai dar uma força muito grande para esse cara aqui. Valeu! Trazendo informações de Limoeiro e toda a região, Júnior Silva, para a WebTV Notícia.